Ela tá lá no meio da rapaz, no condomínio, aí todo mundo fala, nossa, aquele menino, hein? É, aquele menino não tá moraria, mas ele sabe. Ele sabe o compromisso que ele tem com Deus. Ele sabe os propósitos que ele tem com Deus, então... Ele tem que se posicionar e dizer, não, peraí, eu tenho Jesus. Eu não só, não saio ficando, não. O Jesus é diferente, mas se ele falar isso, ele vai deixando-se descolado. Mas a luz tá aqui, tá ligado. Então, o que você vai fazer, Pedro? Como é que faz? Então, é desse jeito, gente. O que Jesus espera de nós? Que a gente tenha coragem de assumir que nós encontramos a luz, que nós encontramos Jesus. E ele é a luz do mundo. E ele nos tirou das trevas pra sua maravilhosa luz. E a gente tem que espalhar essa luz pra todas as pessoas que estão à nossa volta. Sem vergonha. Na escola, lá no mundo praticando esporte, na família. E ele...